Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então o vídeo de hoje vai ser uma parceria com os canais, são dois canais que eu vou tapar sol, com o canal da Carol e o canal da Fernanda, vou deixar o link delas aqui embaixo, vão lá, confere que elas vão estar mostrando também os guardanapinhos delas, os paninhos fofos que elas usam na casa delas. Então gente, eu tô de roupão, tá muito frio e tá à noite, a imagem não vai ser 100% porque já tá à noite e eu tô sem tempo pra gravar esse vídeo autorário, então eu vou estar gravando já pra vocês, tá? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês os paninhos de copa e como que eu uso, como que eu dobro e arrumo aqui dentro da minha gavetinha, tá? Então eu vou começar aqui, eu vou abrir pra vocês. Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser um tour pelos meus guardanapos aqui, vou mostrar pra vocês como é que eu guardo, ó, meus guardanapos. Não tá bem organizadinho, por quê? Porque eu dei uma desorganizada que eu tava mexendo aí hoje, só que eu vou tirar, depois eu vou arrumar tudinho de novo e vou estar mostrando pra vocês como é que ficou, tá bom? Então esses são os guardanapos que eu uso pra quê? Pra decorar o fogão e pra tá usando aqui no meu armário, tá? Eu uso eles, então eles sempre tão limpinhos assim, fofinhos, sempre novos, porque eu não uso pra nada. Então eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou começar pelo kitzinho que eu tenho, que eu comprei na Americanas, tá? Que eu comprei na Pernambucanas, gente. Que eu adoro, vou começar pelos kitzinhos de lá, tá? Vou começar por esse, que é o de vaquinha, ó. Bem fofo de vaquinha. Aí ele vem em três, né? Esse. Esse. E esse, gente, que eu utilizo aqui, então, na minha cozinha. Quando eu vou dar uma organizada aqui, uma limpada boa, né, gente? No fogão, em cima do fogão, das coisas. O próximo é os do Mickey, né, gente? Que todo mundo adora. Então eu tenho esse, que é, acho que é do Dia dos Namorados, se eu não me engano. Aí eu tenho esse também. São da mesma linha. Aí eu tenho esse, que é o Mickey. São muito lindos e fofos. Do Mickey, eu tenho dois kits, tá? De três. Aí eu tenho esse. Né? Que vocês virem aí no vídeo de comprinhas. Tenho esse. Tenho esse. Muito fofo, né, gente? Fofo, fofo, fofo demais mesmo. Aí, então, os kits são esses. Aí, depois, eu tenho esse de passarinho, que eu acho bem lindo mesmo. Que é rosa, que eu adoro. Eu tenho poucos, gente. Eu não tenho muito, porque eu não costumo ter tanto sem paninho de copa. Eu tenho esse. Esses daqui, que é o da Avon, que eu comprei. Eles são... Eles são bem pequenininhos, né, gente? Eles são bem pequenininhos. Tem um que tá ali, que tá pra uso, gente. Tem, acho que, três guardanapos, que não tá aqui. Tá? Que tá pra uso. Que eu tenho, depois, vocês já viram, eu acho. Tem aquele um ali de cacto. Esse de cupcake, super fofo, vermelho. Esse daqui, gente, que é de abacaxi. Eu acho ele bem lindo também. Tenho esse daqui, ó. Que é de coruja. Que eu acho que até a Carol tem um igual. Não sei se ela vai mostrar aí pra vocês. Aí, tenho esse que a minha mãe que fez, ó. Ele é enorme, ó. Ela fez enorme. E ele tem um barradinho e ele é de cupcake, gente. A gente que faz eles também. Aí, eu tenho esse daqui. Que é de cupcake também. Que eu adoro. Que foi minha mãe que fez. E tem esse daqui também. Que foi comprado na Pernambucana. Esse daqui também, ó. Esse. E esse, gente. Então, esses são os meus guardanapos que eu uso aqui. Pra tá decorando a minha cozinha. Aí, tem três que tá ali que tá usando. Que é um do Chico Bento e um de cacto. Então, são esses que estão em uso, tá? Agora, eu vou tá dobrando aqui pra vocês. E vou tá mostrando pra vocês. Como é que eu organizo aqui no meu... Na minha gaveta. E um do Chico Bento, é um do Chico Bento. E um. E aí, aqui também tem um trago de umigkeiten do chico. Tocha pra vocês. Um bom. E aí, eu vou te ouvir. Não. Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso meus amores Então espero que vocês tenham gostado aí de como eu organizo meus paninhos de copa Espero que vocês tenham gostado dos meus paninhos de copa E é isso, então vai lá no canal das meninas, confere lá os vídeos delas Que vocês tenham gostam, tem cada paninhos de copos, então vale a pena ir lá e conferir, tá bom? Então, tchau!